Chegamos no aeroporto e como a gente não fez o check-in ainda, a gente vai fazer agora. É a primeira vez que estamos viajando. Paga, paga, paga. Eu tô com medo deles quererem despachar a minha bagagem. A da Kátia é grande, mas a minha é pequena. A minha não é pra despachar. O que estamos fazendo do check-in? Passamos. Ai, o negócio tá batendo no meu pé. E agora a gente já veio pro embarque. E aqui tem a lojinha, ó. Tem as coisas legais. A lojinha. E a gente tem o quê? Uma hora de espera? É. Uma hora de espera. Pizzazinha, pizza pizza. Começou o nosso embarque. A gente cobrou pro quarto. É o último. Esse é o avião que vai nos levar pro Rio de Janeiro. E de lá a gente vai fazer conexão pro Franço. Gente, eu tô indo pra lá. Imagina. Tá gostando, Kátia? Oi? Chegamos no Rio. Vocês acreditam que eu não conheço o Rio? Eu sempre venho pra cá pra fazer conexão. Mas eu nunca conheci a cidade. Nossa, gente. Eu fui sair do avião. Uma moça tentou passar por cima de mim. Aí eu não deixei. Gente, o povo é muito apressado no avião. Muito estressado. Eu, hein. A gente vai tentar fazer a conexão agora. A gente tá indo agora pro nosso portão, né? Porque o voo vai sair daqui a uma hora. Então a gente já tá correndo pra lá pra garantir. E ó, essas aceleras são muito legais porque tu anda de voo muito rápido. Já entramos no avião. Eles deram pra gente esse cobertor de travesseiro. Depois eu mostro pra vocês. E o avião é bem maior do que o outro. Bom, não é bem maior, mas ele é maior porque é internacional. A gente tá bem no meio. Tipo, tem do lado e tem no meio. Aí a gente tá sentada aqui bem no meio. No meio da parte do meio. Tem uma filvezinha. Pra gente ver. Filme. Tá bem apertadinho, né? Mas agora são 3,54. Português. Gente, olha que legal. A nossa janta tem tudo embaladinho perfeito. E até o pítico aqui. Chegamos em Frankfurt. A gente vai ficar umas 5 horas aqui pra pegar o nosso voo pra Leipzig. E... Mas 8 horas. 8 horas? É, ou 7 horas. É, 9 horas da manhã e o nosso voo é assim. Meu Deus. Enfim, é a nossa primeira vez da... Olha, esse é o rádio que a gente viu. Agora a gente precisa pegar as nossas malas. A verdade é que ela precisa pegar dela. Pra despachar de novo. Vamos ver se eles não perderam a tua mala. Aconteceu o que mais temíamos. Que perderam a mala da minha irmã aparentemente. Porque, ó... Tô aqui na esteira. Só que eu. Todo mundo já pegou suas malas. Só tem uma mala preta rodando. Que não é a nossa. A nossa mala é uma azul gigantona. E não tá em lugar nenhum. Ela foi lá reclamar. E eu tô aqui esperançosa pra ver se aparece. Mas eu tô achando que não. A mala dela foi direto pra Leipzig. Então, nosso destino final. Então, não perdemos. Está tudo ok. Ainda bem. Né? Já começou a bater desesperto. Eu tava quase chorando e já. Eu não. É muito legal quando esse painel troca de número. Tudo começa a gerar ao mesmo tempo. Só consegui afinar pra vocês. Tá, mas eu paro o lanchinho. Ela já começou assim. Com um pot da Buzzer. E uma salada de batata, né? Sim. E eu também sou um lanchinho básico aqui. De milanesa e de frango. Eu vou dar um rolê. E ela vai ficar aqui cuidando das coisas. Se tem uma coisa que eu aprendi, vamos pra cá. É de eu não importar as pessoas olhando pra mim pra que eu filme. Porque elas realmente não se importam. Então, por que que eu vou me importar, sacou? Eu não aguento mais esperar. Sério, faz quantas horas que a gente tá esperando esse voo? Nas oito? Oito horas. Não aguento mais. A gente tá planejando o nosso city tour de Munique. Eu tô planejando, na verdade. E vai ser o seguinte. Hoje a gente chega em Leipzig. E amanhã já pegam um trem cedo pra Munique. A gente chega mais ou menos no meio-dia. E já vai pro hostel fazer check-in. E aí depois a gente vai fazer o nosso city tour. A gente vai... E aí a gente vai primeiro pra praça mais famosa da cidade. Pro mercadinho lá perto. Depois a gente vai fazer um passeio de bicicleta pela cidade. E visitar os dois parques mais legais que tem lá. Um de uma residência famosa em Munique. E outro que é um parque inglês. A gente vai no Rio dos Turquistas amanhã? Sim, é no parque inglês. E de noite a gente vai ir na cervejaria mais famosa lá. Inclusive foi onde o partido nazista fez a sua primeira reunião. Chegamos! Agora sim a gente vai pegar a mala. Mami diz oi! Chegamos! O março! E agora a gente vai pegar um trem, né? É um trem. É um S. Um trem S. A gente andou de bonde agora, né mami? Foi de Estrassebano. Estrassebano. Tá, mas o que seria isso em português? É tipo um bondinho da cidade. Seria o trem da cidade. Mas é bonde, você. É um bonde, né? A gente veio de bonde lá da estação de trem para um lugar que é perto aqui da casa da minha mãe. E agora a gente está caminhando até a sua casa. E a cidade é super bonitinha. Tem vários parques. E tem várias pessoas. Já são oito horas da noite e ainda está de dia. Eu só quero ver como que a gente vai subir sete andares com essas duas malas. Porque minha mãe mora no último andar. A minha primeira vez aqui na Europa. E a minha primeira impressão é o quê? Se parece muito, me lembra muito a Argentina. Meu pai era argentino por causa disso eu já fui falar muitas vezes. Então me lembra um pouco. O mais diferente, assim, seria justamente, sei lá, é tudo muito bonito, organizado. E os prédios tem esse teto ponte aguda, assim, triangular, que é justamente por causa da neve. E tu poder andar tranquilamente, assim. Tem os parques. O clima também me lembra um pouco o clima da Argentina. Está um friozinho, mas se eu estivesse de manga curta estava super suportável também. Olha, gente, esse é o apartamento da minha mãe. É um minutinho. As friozinhas e tem até uma varanda. Olha, gente, aqui está a nossa cama improvisada no apartamento da minha mãe. Eu vou dormir nela. A Kátia vai dormir nessa daqui. Diz aí. Eu estava agora terminando de programar o vídeo aqui para o YouTube. Esse vídeo daqui vai postar daqui a alguns minutos. Ele ficou muito legal. Mostrando um pouco da minha rotina universitária nesse período de greve que a gente está tendo. Que eu só estou tendo uma disciplina, inclusive. Vamos lá assistir esse vídeo. Acho que foi o último que eu postei antes do que vocês estão vendo agora. Bom, gente, esse daqui foi o primeiro vlog dessa jornada, dessa aventura na Alemanha com a minha irmã e com a minha mãe. Hoje foi mais um vídeo fazendo as malas no aeroporto. E amanhã vamos ver, né, como vai continuar tudo. Amanhã eu e minha irmã vamos para Munique de manhã cedo. A gente vai pegar um trem para lá. São três horas de viagem. E com certeza ainda vai ter muita coisa legal nessa viagem para eu mostrar para vocês. Então é isso. Se inscrevam no canal para não perderem os próximos vídeos. Me sigam no Instagram para acompanhar tudo isso bem de pertinho pelos stories, tá bom? Um beijo para todos vocês e até a próxima.